Música Bom, estou aqui em Cimbra, nesta maravilhosa terra. Poder-lhes dar todos, não sei. Mas certeza que poder-lhes dar alguns. E aqui está mais um. Venham comigo. Sr. Carlos. Um prazer com você. Um prazer enorme. Estou muito satisfeito. É obrigado por colaborar com a causa. E é um prazer estar aqui consigo. É muito bom realmente o seu programa dar a possibilidade a algumas pessoas de conseguir algum emprego. A minha craque está aqui dentro. Ah, já acaba. Ok, então vamos. Vamos jogar-los. Obrigado. Queria lhe apresentar a minha família. Portanto, é uma mulher. Olá. Um prazer. Bem-vindo. Um prazer. Minha filha. Minha filha. Um prazer. Um prazer. É um prazer estar aqui. Muito obrigada. O prazer é nosso. Gosto familiar, não é? Gosto familiar. Família. Estamos aqui na Ciberlândia, uma loja muito paciente. Estamos aqui às Jardim e Maio em seguida. Como podem ver, é uma loja logomática que é a Jardim e Campos. Temos coisas lindíssimas e convido todas as pessoas a virem visitar-nos. Não só as de Ciberlândia, como as que vêm a passar férias e virem semana cá. Paulo, temos aqui a nossa... Rita, a minha craque. Rita. Um prazer. Obrigada. E muita força também. E parabéns. Obrigada. Mulheres ao poder, não é? Mulheres ao poder. Liliane e a Rita vai trabalhar aqui? Sim. A Rita vai fazer parte da nossa equipa. Portanto, vamos estar sempre presentes para atender qualquer cliente que venha. Da melhor maneira, sempre com um sorriso nos lábios, porque é importante hoje em dia estarmos simpáticas. O que é isso? Alegria, alegria. Exatamente, alegria. Sempre mostrando tudo aquilo que temos dentro dos preços mais económicos. Um pouquinho mais... Ou seja, temos produto para qualquer pessoa. Para tudo, ok. Exatamente. Um leque muito grande. Desimbra, Avenida Libernal. Rita, e há quanto tempo estavas desembargada? Há três meses. Como é que isto surgiu? Vim a cheia de aplicação. Não pensei? Não, não sei. E então... Ok, muita força. Está bom? Bom, chegou a hora da verdade, não é? Acima de uso o contrato. Rita. Aí. Sim. Muita sorte, não é? Carlos, obrigada. Obrigadíssima. É, mesmo. Muita sorte, né?